Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A querida que esqueceu, a coberta e lençol Então é isso, galera Que horas são, Beto? Uma hora da manhã Uma hora da manhã, esse cara comprando coberta e lençol Então é isso, já deixa aquele like, já deixa aquele comentário E vê aí, a Mayla veio pra ajudar o Beto aí O que você vai fazer, Beto? Vou dar a flor pra ela Mas você gostou dela? Sim Peraí, pai, eu trouxe uma menina pra te ajudar E você já tá dando em cima dela? Ah, não gostei de gostar, gostei de minha amiga, pô Ah, que flor que você vai dar? A menor que tiver, que é muito grande essas daí É Vamos dar um Isso aí, pai O que vale é a atitude, não o valor Então vamos dar uma Três real, pai Ah, quase Uma branquinha Uma rosa Olha, essa é bonita, hein, pai Você apura, tio Mas você tem que Agora vamos lá, vamos trabalhar esse seu lado Você vai ter que falar com ela Uma declaração de amizade Porra Você já escondido assim? Fala, eu gostei de você Você vai ser uma pessoa Porra, primeira vez que eu te vi Meu coração já bateu Mas não como Sei lá, pai Eu também sou ruim pra falar como é É ruim falando com o outro É, mas você tenta desenrolar uma coisa, beleza? Tá bom Fala, mano, meu coração Fala o básico Fala o básico O básico é a atitude, pai Não é o valor Vamos lá, não é o preço, é o valor É Vamos lá Olha o que vai dar Você já esconde, né, Beto Põe por trás ali Falta os caras acharem que você tá roubando É, bem A hora que a gente vai chegar perto dela Você desenrola Ah, tá Nem me engano Você vai gravar um vídeo com ela ou do quê? Eu já gravei na verdade Do quê? Treino? Uhum Gravou mesmo? Modelo o quê? Mayla? Guarda, guarda isso Porque ela tá por ali, cara Vai lá Vai lá Fala o básico, pai Vai tranquilo Respira Pode, trecho De boa, pai Esconde Segura? Dá um negócio pra você Ah, eu nunca nem gostou, Beto Obrigada Obrigada Que fofo Tô te dança aí Porque eu gostei de você Quando eu te vi Eu gostei de você Mas não gostar de gostar Gostar de amizade Essa energia é boa Muito obrigada, Beto Que me gostei muito de você Tá Gostou de você? Gostou, hein? Meu Deus O moleque tá evoluindo, moleque Eu acho que queria fazer O moleque mandou demais, tio O moleque foi brabo, mano Olha lá Olha eles Olha lá Olha lá O que você vai fazer, Beto? Abrir a porta Como é? Abrir a porta Cabeça animal Mais um sensor, né, do carro Abrir a porta pra ela Acordei Fazendo o meu cardio Na realidade, como a esteira Tá desligada Por causa que não tá tendo energia Ó A gente tá Finalizando aqui a feação Né, Mansão Maromba Ainda não está 100% finalizada A academia não está 100% finalizada Né Mas Tamo aí Tamo no corre Tamo na correria Né E vamos pra cima, mano Tá uns Falta poucos porcentos aí Mas só de eu chegar Ter uma esteira disponível Aqui eu consigo fazer todos os exercícios Né Peitoral completo Costas Vamos fazer 4 de costas aqui Puxada Atrás, na frente Remada Remada aberta 4 Puxada Smith Sigma 6 Fechou costas Bíceps 1 Halteres 2 Smith Puxador ali, né Na polia 3 4 Pronto Ombro Ombro Barra 1 2 Ombro Halteres Ombro lateral Halteres Então, galera Peito Tava fazendo panturrilha Tava fazendo não Tô fazendo panturrilha de manhã Né, pelo fato de a esteira não tá funcionando Então, tô fazendo panturrilha 1 Panturrilha 2 Eu fiz um treininho bem leve de peito Né, quadríceps Aqui eu já acabo com qualquer pessoa Até comigo Acho que a mãe é treino de perna Então, já vou vir aqui arregaçando E vou no cício ali Fechou Engaixamento Tá completo Cadê a minhazinha de quebrada E aí? Vai sair pra onde? Vou ali E aí, tá acostumando a casa já? Já Muito legal Gostei demais E aí, Beto Tá cuidando dela e dos gaviões? Uhum Tem uns gaviões, hein? Tem uns gaviões também Tem gaviões também Tem gaviões também Você sabia disso? É, eu não sabia não Eu também não E aí, pai, o peito ficou doendo? Não, não quero saber de você Ficou doendo? Tá doendo, mano Sério mesmo? Tá doendo Os caras falam Caralho, tu vai lesionar o Ramon Não, mas porra, uma cara Foi só um treino, porra Não, você vê a galera falando Não, é Tu vai lesionar Não, vai lesionar o Ramon Volta pro treinar pro Carina Galera, foi um treino diferente Ah, foi diferente Não, não senti a pegada mais em cima Onde você falou que tava sentindo a falha Vai treinar o que, pai? Peito Ai, se fodeu E você? Eu vou treinar um pouco de pele E um pouco de ombro Isso aí O que você tem falado na academia? Gostou? Curtiu? O que falta? Nossa, estamos em casa, pai Vamos colocar um colchão aqui, velho E sem falar que ela tá bonita, né, mano? Ficou legal, não ficou, mano? Olha, fica aí pra você ver Olha, galera, como ficou? Ficou tipo gringa Ficou tipo gringa Old school, mano O que vocês estão ouvindo aí? Falando aí com o Xuxu, né, Beto? Fala Deixa os caras, mano Deixa os caras acordarem Agora que tá bom, né? Tu já treinou já? Tô finalizando o peito aqui Ah, tu não faz aquele de hoje, né? Fiz, pô Fiz lá, fiz lá Agora tu tá fazendo Tava azedo em casa Pra mim ter na peito logo, mano Tava servindo Se eu ir lá logo pra mansão Antes de ficar A gente vai pra caralho, mano Então é isso, galera Você vai fazer o quê? Quadríceps ou posterior? Fazer quadríceps Eu vou fazer um pouco de geral, mano Aí no final eu me virei Pra chicote fazer no ombro E fazer um ombro depois De peito e ombro, pô Pô, você tá fudido Domingueira Treinos vão rolando A menina sai, tá aí Junto com a Gabizinha As duas estão treinando O Ramon também tá treinando perna Vai, de novo Abaixa Primeiro, primeiro vai Agora levanta do corpo Braço red Abaixou 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 Entendeu muito bem esse exercício Que exercício é esse aí que vocês estão fazendo Eu não sei o nome Eu só sei que é bom Tô tentando entender Eu vou ter que Cuidar de todos os treinos aí Da Gabizinha Deixa comigo Que essa semana eu vou dar uma atenção Pra ela nos treinos Não, tô falando que essa semana eu vou dar uma atenção pra você nos seus treinos A gente vai trabalhar tudo que você precisa aí Pra você entender certinho Ramon tá treinando panturrilha Põe peso aí, Ramon Tá leve? Não, meu Põe peso 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 Olha, eu tô só Vendo aqui o movimento da máquina Daqui a pouco eu vou colocar a carga Coloca a carga aí, pai Não foi assim que eu te ensinei, pai É bi sério isso aí Bora O que que eu faço agora? Bi sério na pegada apronada Ajuda ele ali, pai Bora, pai Isometria no final, pai A hora que ele terminar 10 impressões Conta até 10 aí CT do peito, pai 10 Ó, já vai pegando peso Ele vai jogando Vai, um Segura ele, pai Quatro Seis Sete Oito Nove O médico, você tá passando por alguma dificuldade? O que que é? Os cabelos, brother Ah Vou cortar essa semana Tira aí sua parada aí, vamos ver Tá, tá aí o bagulho Vou mostrar que vai ter o depois, né Veio de moto sem capacete Não, depois de treinar ainda O que você tentou fazer, cara? Sem maldade Ah Os famosos aí tem cabelo colorido, né Só comigo não dá certo esses bagulho Não deu certo? É mensagem do destino já Fica de vermelho, médico É, médico Vermelho, né E ele acabou Não foi nada, cara Então é isso, mano O Abzinho treinando aí Vamos passar um treino pra ela Passar tudo o treino dela Tem que pôr peso aí, pai Peraí que eu não tô ouvindo Peraí Tem que botar peso Ah, é? Segurar aqui na frente? É Você nunca tinha feito isso? O que você achou? Tá bom, já tá bom Pra início fazer sem peso, né Não Tá bom, tá bom E esse glúteo aí, sai? Glúteo Tá saindo? Espero que saia logo, né Tá vendo a foto que está postando Eu acho que melhorou o glúteo do começo Melhorou? Sim, eu acho Melhorou a parte de baixo Aqui, ó Tem essa pontinha agora Vou tirar foto que nem a Ananã Como que é? Dá mais pra mim Não tem que ir lá Não tem que ir lá Não tem que ir lá Tá tendo o glúteo Cheguei a dormir Fui no Guarujá Fiquei 24 horas Virado E dormi Tô aqui Tem ninguém Por quê? Não, tá meio escondido Escondido do quê? O que você acha? Ele tá meio... A Gabi tá... Eu acho que ele animou hoje Depois da foto Que foto? Que foto? Eita Que foto? Uma foto, hein Vai lá, não me arrasta, mano Que foto? Ah, não pode nem eu Acho que animou Acho que animou o Gabi Mentira, mano Vamos conversar aqui Fê, dá um papo Você achou bonita? Olha lá, olha lá Só pra falar, rapaz Sim, não Não quero essas conversas Fala, é feia, bonita Não, ela bonitinha Legalzinha, simpática Simpática, sim Não, sem levar Na maldade Pessoa, gente boa Legal, assim Mas... Vocês não estão aloprando Eu, mano Tô aguentando a pressão, não, galera É, não é você que aloprou As meninas aí, pá Não, mas eu... Mas eu não quero Não dar uma personagem Quero ser aloprador Eu não quero ser aloprado Entendeu? Você está roubando, ué Amanhã tem consulta Na dentista horário Quem vai conseguir? Três horas da tarde O que? Já marcou já? Três horas da tarde Falei pra ele Já inicio Não, já liga pra ele Você que tem que correr atrás Não, eu falei com ele Já inicio o vídeo aqui E dá uma atenção lá pra... Inclusive chama a doutora Pra treinar, pá A galera do canal A doutora falou Toguro A doutora falou Toguro O que que eu faço? A galera tá pedindo Pra eu ir na mansão Aí eu falei Doutora, vem treinar com a gente Então amanhã faz o convite Pra ela Tem que batizar Pra ter um pré-treino E dá uma atenção Pra ela Na postagem, galera A continuidade Do tratamento do anão Vai sair no canal Da mansão maromba Se você ainda não é inscrito Nosso canal tá com quanto, pai? Tá com mais de... Tá quase batendo 600 Uia, vai bater 600 mil a semana 600 mil inscritos, galera Olha lá Bateu 19 milhões aí Manhã já tá 600 mil Mansão maromba E tipo assim Em número de visualização Abaixo do meu É o maior canal maromba Né? Que tem o nome maromba E pode puxar É fácil, galera Você vê Põe no social blade aí, ó Só você digitar Social blade Deixa eu ensinar pra vocês aí Da, da, da Pronto Social Pera aí que eu vou escrever Ó Esse é um Um site onde você vê Quantos acessos Tem os canais aí E Se você colocar Shape inexplicável Shape E E I Nes Li Ca Teu Né? A gente vai ver o número de visualizações no mês 38 milhões de acessos no mês Então Nosso canal é a menos É uma puta grade É uma puta parada Aqui só é meio fictício, né? Quanto nós ganhamos por mês aqui Aqui é meio Meio fictício aqui Não dá pra ter uma base Porque influencia um monte de coisa Mas as visualizações Ganhamos 130 mil Inscritos esse mês Vamos ver se dá pra pôr noção maromba Então Nós Eu me considero Né? Nosso canal aí Um dos mais influentes relacionados a maromba em si O que leva Mano só o maromba Vamos ver se dá pra Aí ó Caramba 19 milhões de acessos mano É um dos canais aí Somando os dois Ganhamos 100 mil inscritos esse mês Então esse é um aplicativo pra você ver aí Quantas visualizações tem por mês Cada canal Se você fala pô Muitas vezes eu vejo alguém falando pô Alguém é maior que alguém Né? Então se você quer ter uma base legal É ver por aqui É só pra você tipo Não tem mais visualização Menos visualização Né? Mano apaixonado Que sai dessa brisa Não é Não falei nada pô Apaixonado pela sua nova vida Seu novo light store Ah bom Eu tô Falei a nova vida Vem me aloprar Vem Deixa a conversa Ela falou que você nem olhou no olho dela pô Conversei sim Conversei sim Você que tá aloprando aí Para de graça É Comprimento normal Conversa normal Aí a gente igual nós Ela falou que você é da hora pô Eu achei ela da hora Gente boa Legal Tiramos foto hoje No espelho ali Tem o que tirar Porque a galera tá aloprando Que não sei o que Que se eu não conversa No momento algum De verdade mesmo Mas é aquela fita Né? Alopração tá tendo demais Mas bora Perdi meu ponto de aloprar Por que que a galera me enche só que eu falo em terceira pessoa tá? O meu... Toda hora que eu falo Toguro A galera entra na minha vida E os seguidores falam que eu só levo pra trás Mas o Pacheco aqui, mano Fico feliz aí O que que mudou? A Vitória chegou? Nossa, mano Ela viu Até a Amanda viu Eu entrei na loja lá Parecia uma criança Na hora que liberou E tudo isso aí é mansão meu novo Papai, olha lá Tênis Olha aí, ó Hoje eu realizei um sonho, tá ligado? Falei, quer saber? Vou meter um kitzão, tá ligado? Cheguei aqui ali também, bai Botei a roupa minha Olha aqui, ó Tudo Nike, pai Cê é doido, mano Nossa, velho Parecia uma criança Grande da loja Começou a trabalhar Pro canal do Tcholas aí É, ter edita pra mansão Algumas coisas também E tá realizando aí os sonhos, pai Tá feliz, pai? Feliz? Feliz? Feliz Opa, o Pico Não, pai? Tô feliz pra caramba, cara De verdade É demais É isso, Vitória chegou, né, pai? Chegou Só o começo E você, pai? Rapaz Tão vendo, viu? Não tenho ainda Não tenho ainda essa bala aqui Pra me vestir de Nike Assim, desse jeito, viu? Mas é bonito, né? É uma motivação a mais, né? Poxa É realmente bem bacana, viu? Meu, parecia uma criança Dentro da loja Só não tá nem ligado Tô, 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 tô Tô, tô Tô, 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 Tô Tô